Foi a hora certa pessoal Fica aí doutor Bom dia Tá negociando cedo Cedo, cedo Gostei meu dia logo cedinho Tá vendendo as três? As três Tô vendendo as três por 300 conto Três coisas lindas dessa É bonito mesmo E o valor? Eu cobrei 350, tô vendendo ele por 300 conto Dá quanto, Ivan? 50 doutor Vamos fazer um negócio aqui a vivo, pro povo ver É, pra nós gostar com tudo Não, 150 não 300 não recebe agora Você vê que é umas coisas boas É brabo É brabo, é A última regulagem, pra ele botar mais dinheiro Rapaz, não dá pra cair mais não Tem cuma não Tem não, por menos de três jumentas dessas é um crime Tem como julgar mais nada Bom dia, meu padrão Tem não Hoje é Lagoa Só dá pra vender por 300 mil Só, né? Só Ô Ivan Bota mais algum dinheirinho pra ele Ofereça aí 50 é o freto Aí a gente paga 50 pra levar Chega por 300 conto mesmo Aí é barato demais, Ivan É barato demais É três coisas boas aí, pô Eu dou 150 nas três jacos 300 conto Só quero 150 mesmo Olha, pra nós não se bater 280 conto Pelo menos não Como não, né? Pelo menos tem mais não Isso é um bonitinho, né? Bonitinho, é que a gente tá de raça, rapaz Olha lá, o rabo da gente faz um rabo de uma burra É de raça É de raça Oi, Ivan Bota mais dinheirinho Só que a gente tá pra 150 Não dá Como não, né? Não tem não Porque elas têm os fretos, né? É Vai vender Vai ser um bonitinho aqui, pessoal 300 conto Rapaz Já diminuiu mais 20 Tá pra 280 É Isso é um mansinho aqui, ó Vai ser um bonitinho, né, Messias? Messias, bota dinheirinho, Messias Não tô querendo não, rapaz Não, não, não Não tô fazendo não agora Tá preto, eu vou deixar pra fazer um negócio, pra ver Não, aí todas as três é bom Essa jumentinha é nova Você vai vender ela de 2 reais amanhã Um pouquinho, isso conta É de raça, meu Cabelo bom aqui no nosso Tudo bem? Tudo bom, amor Compra gado? Não, eu vim só vai reparar, né? É Tá certo Seu nome é? É, Manezinho Manezinho de onde? Manezinho do Luiz e dos Poços Aí dos Poços, né? Pra nós fazer ao vivo, diga aí Vai vir pra todo mundo ver Não Os 200 nós 180, viu? Não, 180 Eita, 180, Ivan Não é, não sabe mais, não é mais de 30 quantos Você botar no secado? É 150 eu vou ter pagado logo Não, não E aí é o que eu não tô dizendo Uma jumenta preta é mais de 5 litros de leite ali Não Dá quantos litros de leite a jumenta? Rapaz, olha, a preta ela dá mais de 4 litros Mesmo Ou de leite, né? Dá, dá, sim A jumentinha nova ali, ó Batei o martelo Batei o doutor Batei o martelo agora, pessoal Vivo Três jumentas aqui, ó É, tem que tirar as cordas agora As cordas valem mais do que a jumenta Valeu, foi batido o martelo Alfredo comprou o cavalo já hoje? Ainda não Ainda não, né? Estamos aqui conversando e olhando aqui o movimento É, tá certo Ô, Cis, todos os cavalos? Os três Vamos mostrar Vamos mostrar aqui os cavalos de Cis pra vender Porque a tradição sertaneja é essa Principalmente aqui no Nordeste Os nossos vaqueiros gostam muito passear, né? Na cavalgada, bolando vaquejada Pega de boi de mato, né, Cis? É isso mesmo Cavalo bom e bonito é com Cis Pode procurar que nós temos, né? É E esse aqui, Cis, é quanto? Esse aqui é pra vender por seiscentos Seiscentos reais? É, seiscentos reais Ó, pessoal, o cavalo aqui de seiscentos reais Olha aí Direitinho Manses? Manses, manses do direito que eu quero pensar Seiscentos reais com sela, não? Não, a sela tira fora A sela é diferente A sela aí engrossa o negócio, né? A sela tem que ter mais preço, né? Mas é manso Tem esses outros dois aqui, viu? Carroça De sela também ali Esse aqui é de carroça? Esse aqui é de carroça E o valor dessa? Essa daqui é pra vender por trezentos Trezentos reais, né? É, trezentos reais É Aí tá um dinheiro, garoto? Não, quero não, quero não E o cavalo? Lá é pra vender por seiscentos Monstro? É uma pôrda também, tudo monstro É uma pôrda também, né? É, é uma pôrda também Seiscentos reais Essa daqui é trezentos, né? Essa russiada, né? É, isso mesmo Esse russiado também Seiscentos Seiscentos, limpo Mas ainda tem um choro aí É, tem O caba chegou aqui pra comprar O caba tem preço de vender Opa Tem como dar uma carreirinha com ela aí? É, nós vamos dar uma passada agora E aí, meu patrão? Tudo bem, Zé Lagoa? Bom dia, melhor ali vendo Ô, vai de gado Frouxe o microfone Tudo em paz, bom dia E a família toda boa? Tá tudo em paz E aí, Cicinho? Cicinho vai dar uma voltinha agora no cavalo Pra gente mostrar Dá só uma passada dele aí, ó Isso, vem a passada do bichinho É Eu disse o senhor que eu vim, eu vi O cavalo é rápido, viu? Aí tem passada, né, Cicinho? Tem, tem uma passadinha pouca, mas tem É, bom de gado É, bom de gado Bom de gado que eu garanto Que foi da fazenda de Zé Lagoa Foi, né? Foi da minha fazenda, eu garanto Seiscentos reais, tá Entendendo O preço, quem diz, é ele, né? O senhor sabe Ele que manda Seiscentos, sem mais nenhuma pichincha, né? Seiscentos, sem nenhuma pichincha Bota quanto? Não, não quero não Só tô negociando aqui, mas ele luta o negócio Olha ali a mercadoria ali Pra se desmanchar ligeira Olha o meu ali Pronto, pessoal Se você pretender comprar esse cavalo bonito Rusciado, procure-se isso Procure-se isso no logrador Ou aqui na feira, né, Cicinho? Isso, é desse jeito mesmo Zé Lagoa na fúrgula Zé Lagoa na fúrgula Cadê o seu Zé Lagoa? Pega de gado Cavalo de gado, tá aqui, ó Vamos mostrar Olha ele aqui, ó Cicinho Vamos mostrar Ó, pessoal Esse cavalo aqui Ele É manso de Vaquejada Bolão de vaquejada Pega de boi no mato, né? Pega de boi no mato também é bom Esse aqui é na medida Esse já pegou gado Pegou gado, né? Já pegou gado Eu tintei o DVD dele Só Balança o chucai O chucai Ô, rei de gado Ô, rei de gado É, boi Olha a hora, pessoal Olha a hora É a hora do sertão Zé Lagoa Zé Lagoa Rei da fúrgula Aí, aí Aí tem uns cabalá que diz Mão, você Só aquele homem pra não ser Zau Zau da fúrgula Jaque Jaque Ferreira É meu primo Tudo são culpados Gente boa Aí a gente tem que falar Nos homens de bem O senhor também merece Obrigado O valor dele Eu tô pedindo mil conto Pro cara botar dinheiro Mil reais, pessoal Esse cavalo aqui, ó Pra bolão de vaquejada Pega de boi do mato Vaquejada Manso e preparado, né? Preparado O cara pode montar nele aí E botar no galho Sem medo O nome dele Rapaz, não botei nome ainda não Melão, melão Melão, caramelo Caramelo é mais bonito Caramelo Carvalo, caramelo Caramelo, pessoal O valor completo Com o selo e tudo Não, com o selo não Com o selo ainda dá pra vender Pro mil e quinhentos Quinhentos Pronto Só o cavalo é mil reais Só o carvalo é mil reais Pro cara botar preço O cara pede Pro cara botar preço Ainda tem um ajuste aí, né? Aí o caba tem um cara de cana O caba que negocia Não pode dizer que tem preço Tem um preço que mais que é o freguinho Mil reais Ô Alfredo, botou dinheiro Não, senhor É, estamos olhando aí É E aí, seu André Tou dinheiro, não? Não Estou observando Daqui a pouco Ivan bota o dinheirinho, né, Ivan? Bota, daqui a pouco a gente bota Ele tá com sangue quente Valeu, Zé Lagom Falou, mano Pronto, vai dar certo, pessoal Mil reais esse cavalo aqui Caramelo Tem mais cavalo aqui, ó Você pretender comprar Venha pra cá, tá? Se pretender comprar um jumentinho Ó, tem aqui, ó A cinquenta conto pelo outro Sabe? É É o bota queca É o bota queca Nossa Fica contando os dois ligeiros Pra não enganar o jumentinho Vou dizer só pegar um aqui Pegue lá, pega lá Pra nós bater ao vivo Vai dizer Vai, vai, vai Ô, Cis Dá a volta, dá a volta O Alfredo tá atrelando, né? Ó, pessoal O Alfredo tá atrelando aqui os animais Para viajar Né, Ivan? Chegou o meu amigo Vamos no martinho Ó, e nós de novo, né? Tem essa, né? O ramé é esse, né? Isso, é Aqui, reitando Tudando uma trocadinha Vendendo, né? E com o senhor hoje? Não, ainda não Tô esperando Tô aguardando E essa carroça de burro É quanto? Rapaz, é do rapaz É pra vender Mas ele não tá aqui, não Ah, não, né? Não, ele saiu Valeu Valeu aí, viu? Beleza É um prazer, viu? Valeu, o prazer é nosso Olha lá Cadê, cadê? Deu, troquei Deu tudo certo Graças a Deus Deu certo, né? Deu Arrumei dinheiro De comprar o pão E a carne ainda Cadê, né? É Tem que trabalhar assim, né, mano? Deu muito cavalo hoje, não foi? Eu dei um padinho O ramé é esse É, esse O ramé é esse Comprou isso aí? Comprou, Vaquê Comprou Ô, Ivan Mas são bonitos, né? R$2.200, Vaquê Foi R$1.200 Bonito, né, Ivan? R$2.200, é bonito, Vaquê É São manso São manso, Vaquê São manso Vai embarcar agora Vai embarcar, Vaquê Na hora Valeu, boa viagem Mas a gente se encontra lá, viu? Se quiser, Vaquê Ó, pessoal Os cavalos aí Que Ivan comprou, ó Bonitão, ó É Vai, vai Tudo bom? Tudo E aí, vai cuidar dos cavalão Vou Tá mandado o cavalo? Sim O seu nome? João É Mandar um alô Pra minha mãe de São Paulo O que é o nome dela? Ivaniel É Valeu Valeu Abraço Abraço Ame eu que sou vaqueiro Eu nasci pra te amar Mas deixa a história Desse rapaz da cidade Ame eu que sou vaqueiro Eu nasci pra te amar Oh, Raimundo Se isso é vaqueiro Vamos aplaudir nossos vaqueiros, pessoal Jack Jack Ferreira e Isaú É o fazendeiro E você, tudo bom? Tudo bom, mano Comprou um gadinho hoje? Não, mano Só vem olhar Só olhar o movimento Aqui é farro Carro de boi Carro de boi Sua história Não é lenda O enfeito da fazenda E o transporte do sertão O carro é feito de canzinhos A fureiro Roda eixo e tamboeiro E cantadeira de canhão Carro de boi Sua história Não é lenda É o enfeito da fazenda É o transporte do sertão Ô, Cis Você tem CD gravado? Cedião mesmo, velho Tem que gravar um CD, né, Zé? Nós tem que gravar um CD Travar um CD, logo Gravar um CD Olha aqui, ó Ô, Galego Bora, cadê o ferro? Não, não, cedião Esse pedrego aí, ó Faz só um verso Esse cavar aqui Essa partinha aqui, sabe, ó Se você fizer um verso Faça o outro Dois versos alinhados Bora É É É um jegue mil nido É E alinhadinho, né É, ele ali Manda ele cantar o seu nome Canta um verso, bicho Chega, chega Cantar aí você, chega É mil, né É, pessoal Mil reais Já, vamos E aí, botou dinheiro? Quanto é quanto? Diga aí Não, não Tô só olhando E aí, né Mil reais, né, Cis Mil reais Os três que eu trouxe Se foi E eu comprei Esses outros dois Se foi Vamos pre-venda, né Valeu, Cis Ó, Alfredo E essa aí é quanto? Essa é O preço é combinado Ah, muito bem Essa é alinhada, né, Alfredo? É Bonito, hein É, o preço aqui Quem dá é o comprador Ó, Alfredo Terça em senador E quatro dois reais Dois reais, chefe Deus quiser Valeu, viu? Viu? Amanhã a gente encontra lá Se Deus quiser Ó, pessoal Cavalo bonito Você pretender comprar Amanhã vai estar Em dois riachos Esse cavalo aqui, ó Bonito, né? É arrumar Uh! Ei, dois Ei! Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau 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 Tchau